Um livro de um prémio Nobel, que não é Saramago. Olá, eu estou aqui para te falar de Nunca Me Deixas, do Kazuo Ishiguro. Eu já li este livro há algum tempo, eu não me lembro ao certo, porque não tomei nota da data em que o li. Mas se não o li em Agosto, andei lá muito perto. Mas primeiro que tudo, eu quero agradecer a agradível o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada, muito gentil da vossa parte e quero fazer o pedido habitual. Se não são subscritos no canal, subscrevam, ponham um like se gostarem do conteúdo. Não se esqueçam de adicionar o sininho para receber as notificações sobre aquilo que se passa aqui no canal. E não deixem de fazer comentários, que eu gosto muito de ver essas partilhas convosco e tento responder. Às vezes tenho a noção que poderá não ser em tempo útil, mas acabo por responder. Acho que nunca deixei ninguém por responder. Está bem, eu entro a dizer que já li este livro há algum tempo, mas só agora consegui gravar o vídeo. Bom, toda a gente sabe que o Ishiguro é um brilhante contador de histórias. Eu acho que este livro é isso mesmo. Nós temos aqui um contador de histórias que nos enleia, que nos eleva, que nos mete, que nos partilha na sua teia e que nos faz ficar vidratos neste livro e que nos faz ficar, de alguma forma, presos a este livro durante toda a sua leitura. Nessa perspectiva, este livro é daqueles livros que nós pegámos nele e que não o largamos. Não conseguimos sequer largá-lo e temos que o ler, digamos assim, sequencialmente. Eu li o livro em agosto, acho eu, e lembro-me de que nem sequer conseguia ler mais nada e tive que quase fazer uma maratona para o acabar, porque queria muito acabar este livro e queria muito saber o que é que se passava com esta história. Até porque a forma como ele nos descreve a Catty, até porque a forma como ele nos leva até à infância da Catty e mais do que isso, a forma como ele descreve essa infância, porque uma lembrança leva à outra, que leva à outra, que leva à outra, que leva à outra e, portanto, há aqui, se quiserem, um fluxo do inconsciente que passa e que, como é um fluxo do inconsciente que é para todos nós, o leitor acaba também por se sentir ligado a esse fluxo e a não conseguir parar a leitura. Ou seja, o livro baseia-se nesta personagem, a Catty, o livro baseia-se nas recordações da sua vida e este autor leva-nos, e este autor leva-nos por a sua espiral de sentimentos e faz com que nós consigamos perceber e entender todos os sentimentos que esta mulher nos dá e todos os sentimentos que esta mulher está a ter e que partilha, de alguma forma, com o leitor. A mim fez-me recordar algumas memórias da infância, fez-me voltar também eu ao meu passado, fez-me voltar também eu a momentos da minha vida e eu não digo que aquilo que sentimos é o mesmo, mas acabámos também por revisitar esses momentos e eu acho que isso é brutal. Um autor que consegue que o leitor, através das vivências de uma personagem, consiga revisitar as suas próprias vivências, tem que ser um brilhante escritor e tem que ser alguém que sabe muito bem utilizar as palavras nesse sentido. No fundo, este livro é como se nós estivéssemos a viver uma vida que não sendo a nossa acaba por ser e isso também não deixa de ser muito interessante. É um livro que, se quiserem, não há assim um twister, não há assim um mistério, não. É um livro que conta uma história e nós vamos acompanhando essa história, mas está de tal forma brilhantemente bem escrito que, às duas por três, essa história passa a ser nossa e, portanto, nós queremos mesmo saber aquilo que se passa naquela história. Queremos mesmo saber aquilo que esta história tem para nos dar e esta história tem para nos dar no sentido de nós irmos revisitar a nossa própria história. É um livro sobre a amizade, é um livro sobre o amor, é um livro sobre entender em que medida ou não entender em que medida o mundo cruel, mas é um livro que, essencialmente, está brilhantemente bem escrito. É um livro com uma narrativa fantástica, com uma escrita fenomenal, que nos leva e que, lá está, cria aquele... cria aquela teia à volta do leitor da qual ele não consegue sair e, pior, a partir de determinada altura também não quer sair. E, portanto, é o próprio leitor que quer saber aquilo que vai passar-se a seguir. É um livro emocionante, se quiserem, no sentido de criar emoção, não no sentido de... Uau! Não, é no sentido de criar emoção, embora muitas vezes as respostas não estejam lá para as perguntas. Porque, no fundo, no final, nós percebemos que isso cabe ao leitor. É um livro de personagem, que é uma coisa que eu também gosto muito. Esta personagem é o elemento central deste livro. Tudo o resto, se quiserem, é secundário. E, como lá está, nós criamos esta colagem com esta personagem, é um livro que nós lemos assim, de uma forma... Ou seja, é um livro que nós vamos ler sem conseguir parar. É um livro de camadas. É aquele livro das cebolas, como eu costumo dizer. Porque, numa primeira instância, podemos ler este livro só como uma história de amor. Mas eu acho que é perder a sua essência. E que, se nós tirarmos essa primeira camada e formos mais fundo, ficamos a ganhar mais e vamos mais à essência do livro. Mas isto é uma sensação que eu tive após a leitura do livro. E, pensando no livro ao fim destes três meses todos, é essa a sensação que eu tenho. Ou seja, eu posso ler este livro por camadas. Eu posso achar que é apenas e só uma história de amor. Mas, obviamente, que o livro é muito mais do que isso. É sobre todos nós. É sobre os sentimentos. É sobre a humanidade. É sobre aquilo que nos une e nos separa. É um livro fenomenal. E, pronto. Aqui fica a minha opinião do Nunca Me Deixas. Digam-me se já leram. Digam-me se estão a pensar a ler. Digam-me de vossa justiça. E vemos no próximo vídeo. Tchau. Até ao próximo vídeo. Tchau.